Música Bem vindos ao Mágico do Prespecial No programa de hoje quero falar sobre O Túmulo do Batman, a segunda parte De duas E a Mulher Gato, a Guerra do Coringa O quarto encadernado da personagem Bem, vou Acho que o vídeo vai ser pequeno Não tem muito o que falar sobre essas duas edições Embora eu tenha gostado Das duas edições, mais da Mulher Gato Do que o Túmulo do Batman Mas chega de spoilers, vamos pra história O Túmulo do Batman é do Warren Ellis com o Brian Hitch É uma dupla que já atrapalhou Em várias coisas, já comentei sobre isso No vídeo anterior E o vídeo anterior, ou seja, a edição anterior Né, isso aqui foi uma minissérie Em 12 partes As 6 primeiras edições Ela me trouxe uma Ela trouxe uma história bem legal Eu gostei bastante, a gente tem um Batman Mais detetive Fazendo uso de tecnologias Para fazer sua investigação Mas investigando Ele não é simplesmente o cara porradeiro A gente tinha um Alfred Mais politicamente ativo Fazendo críticas ao Bruce Wayne Diretamente É uma relação É uma relação Diferente do que a gente vê normalmente Do Batman e do Alfred A gente tem aquela visão de Empregado, empregador A gente tem a visão de pai E de filho Mas essa aqui é a primeira vez Acho que eu vejo uma amizade entre os dois Uma relação de parceria De complicidade Eles são dois amigos Trabalhando juntos Criticando um ao outro Por questões que um não concorda Sobre o outro Mas é bastante funcional Gostei dessa visão De Alfred Inclusive porque ele é muito mais crítico Em relação a todo o trabalho E a forma como o Batman age Mas foi na primeira edição Ok O Alfred continua legal Na segunda Mas a edição 7 a 12 Que fecha Essa história do túmulo do Batman Ela não se desenvolve tão bem Ela começa a ter Ideias mais Megalomaníacas Começa, por exemplo As primeiras páginas Ela tem uma ideia Ou faz uma referência Aqueles filmes de máfia Onde o Batman está saindo De uma cena de crime Junto com o Gordon E lá do lado de fora O batimóvel dele explode Quer dizer O carro do policial O carro do cara Que está investigando os crimes Explode Para mandar uma mensagem Para ele E a partir daí As coisas começam a ficar Cada vez maiores Cada vez mais exageradas Fugindo da proposta Que parecia ter no início Ok Não é sombrio realista Na verdade Era uma É uma Ação com investigação De uma forma Não tão pesada Uma coisa mais leve Tem luz É tudo de dia Que as coisas acontecem Mas ainda assim Com alguma coisa Mais real Ou pelo menos Menos fantasiosa Mas Bem Ele perdeu o carro E aí ele pede um Uber E volta para casa O Uber É o Alfred Uber E aí eu já fiquei É sério mesmo Que ele vai voltar Dessa forma Tipo Não é Muito Extremamente na cara E ok Mas isso não é o pior Mais para frente Aí chega Todas essas partes Hiper tecnológicas Do personagem Como Esses Aparatos voadores Uma matilha de Baticães Robôs Que fica Sobrevoando Gotham E procurando São drones Mas São drones Completamente Completamente reais Que inclusive É zoado Pelo próprio Alfred Que fica chamando De Baticão E o Batman Não gosta Dessa comparação Até culminar No lance do Batman Se transformar No diretor Do Asilo Arkham E aí a gente vai Crescendo Num exagero Exagero E de repente Termina A última página Quando você chega Na última página Existe toda a parte Da arte Do Brian Hitch Que está muito legal Bem Só por essa página Você já vê Como que funciona Ele trabalha muito Com widescreen Ou pelo menos Com os quadros Mais alongados Buscando Cenas de ação Mais amplas Um dinamismo Essa narrativa gráfica Ela é completamente Imersiva Para o leitor E faz a leitura Ser extremamente rápida Não precisa de texto A gente vai apreciando Como se fosse Realmente Um filme E essa ampliação De sensação De velocidade Que a gente tem Na leitura O Brian Hitch Domina completamente Mas A velocidade É tão grande E isso não é problema Do Brian Hitch É problema Do 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 Hélice Que eu estou Querendo dizer Que quando chega No final Você está rápido 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 De repente Vira a última página E acabou E aí eu fiquei Com aquela sensação Acabou Tem mais uma edição Meu encadernado Veio faltando página Vai saber Panini às vezes erra E não vem Falta páginas Nos encadernados dela E enfim Terminou de um jeito Que eu achei Eu fiquei Assim Eu fiquei assim Eu É sério? Acabou mesmo? Enfim Então foi bastante frustrante Ver esse final Primeiro dessa Escalada Exagerada Desnecessária Que não condiz Com o que vinha Sendo apresentado Antes E depois Essa coisa Que descambou Pro Enfim Acabou Deente Um grande final Chegou Não um grande De nossa Que final sensacional Não Enfim E Ficamos por isso E por hoje é só Pessoal Enfim Tômulo do Batman Eu sei Eu já tinha lido Crísticas E eu gostei Da primeira Da primeira edição Mas essa segunda Realmente Foi Ah Enfim Felizmente Mulher Gato Tá muito legal Ela não é Nenhuma história Sensacional Que vai ficar Marcada Pra minha Pra eternidade Aqui a gente tem Os roteiros Principalmente Do Run V Ou Run 5 Eu não sei Exatamente Ele é Um autor indiano E ele tem Um texto Muito legal Já participou Da Liga da Justiça Da Ark E outros E outras E outras Histórias Eu acho Que o roteiro Dele é Bem legal As edições Aqui A gente tem Várias puladas 9 14 15 Que forma Um pequeno arco 22 23 24 25 Que forma São Três histórias Nesse 22 23 24 25 Ou seja São várias edições São 4 5 6 São 7 Edições 176 Páginas De uma História De várias Histórias Na verdade Bem legais Sabe Aqui O Run 5 Ou Run V Ele traz Uma Selina Kyle Que está Ainda sofrendo Pelo rompimento Com o Batman Isso aqui Vem logo depois Do Tom King A série Da Mulher Gato Vem depois Da Batman 50 Do Tom King Onde os dois Iam casar Depois não casaram Tem envolvimento Do Bane Enfim Mas ela saiu E foi Para a cidade De Vila Hermosa Uma cidade Meio paradisíaca Meio Na Califórnia E tal Para tentar Viver a vida Tem seus lances Os primeiros Encadernados Tem os seus embates Com o crime local E isso É bem divertido Aqui vai desenvolver Um pouco mais Essa coisa do crime local Pelo menos Nas primeiras edições Depois ela vai Para uma outra Não vila Mas uma ilha paradisíaca Enfrentar Um Traficante de drogas Traficante de armas E até que a última edição É ligado A Guerra do Coringa É a última coisa A única coisa Que é ligada A Guerra do Coringa É a edição número 25 E é bem É bem de leve Também Dá para ler Sem precisar ler As revistas do Batman O grande lance Dessa revista Tem vários desenhistas Mas o grande lance Dessa revista É que ela me Ela me trouxe Aquela pegada Do bom ladrão A mulher gato A mulher gato Selina Kyle Faz vários roubos Ela é quase Uma heroína Ou faz coisas Boas Boas ações Meio que por tabela Não é bem O objetivo O objetivo dela Ela quer na verdade Roubar Um diamante gigante Ou fazer a limpa Num Num cara que Num cara que rouba Todo mundo Num ladrão Que rouba todo mundo Num cassino Ela quer fazer a limpa E pegar um pouco De joias E dinheiro para ela E depois distribuir Com outras pessoas Mas é bem É bem divertido Exatamente A ideia do bom ladrão É aqui É isso que o Ranvi Está querendo trabalhar Com a mulher gato E ele faz isso Muito bem É uma história aventuresca Uma história divertida Inclusive Tem a participação Especial De alguns personagens Mas entre eles Um personagem Que eu gosto Bastante Embora eu conheça Muito pouco Mas provavelmente Eu gosto Por causa do Do aspecto Do design dele Do design Do aspecto físico Do design De personagem Que é o Fantasma Fidalgo Esse aqui é um personagem Que surgiu lá Nos anos 40 Numa revista Do Flash Do Jay Garrick Mas numa história Do Falcão Negro E basicamente Ele é um ladrão Que gosta de roubar Não mata A ideia dele Não é matar as pessoas É simplesmente Fazer pequenos roubos E agora que saiu As duas temporadas De Lupin Na Netflix Eu assisti E ele faz referência Ao Lupin Dos anos Da França Do início do século XX Da literatura A roupa Do Fantasma Fidalgo E toda a caracterização Do Fantasma Fidalgo Ela vai lembrar Bastante O próprio Lupin Só que Ele é um ladrão De roupas brancas Ao invés de roupas negras Tem a cartola Tem o monóculo E tem a bengala Tudo isso caracteriza O Fantasma Fidalgo Mas também A figura clássica Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo recentemente Ou não tão recentemente Já faz um tempinho Mas é um desenho Bem legal Do Michael Red Bastante característico E a arte da Laura Red Que sempre desenhou Pintava os trabalhos Do marido Aqui ela está pintando O trabalho De outro artista Mas ainda É bastante Evidente Esse tipo De Esse tipo De colorização Que ela traz Uma colorização Mais chapada Mais Setentista Por assim dizer Mas que funciona Muito bem Bem, enfim Gostei Eu achei Essa Essa história Da mulher gato Muito melhor Que o túmulo do Batman Run V Muito melhor Que o Warren Ellis Mas comentem aqui Vocês gostam Estão lendo Ou não estão lendo Comentem A gente conversa Comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Jogado Para o Facebook Me sigam no Instagram No Robo Presto Gaudio Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus Falamos sobre filmes Séries, quadrinhos Entrevistamos pessoas São quadrinistas São editores E são programas Bem divertidos Num modo Mais atemporal Acho que dá Para assistir Qualquer um deles A qualquer momento Que É sossegado E vocês vão ter Bastante Várias referências Várias indicações Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Mulher Gato Túmulo do Batman Todos eles A Panini vem publicando Vem lançando também Pelo site da Amazon Mas tem o site deles E tem as lojas As comic shops As bancas de jornal Lojas especializadas Então Tem vários locais Para vocês procurarem Para vocês Tentarem comprar Pelo link da Amazon Ajuda o canal Do Presto Especificamente Então vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Vocês são